É engraçado que aparece o Luiz ali no cantinho, no topo. Não, ela fazia uma longa. É engraçado. Aí é como vai, aí é como vai. Perfeito, perfeito, Natalha. Até aí, perfeito, Natalha. Vai. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Nós vamos lá, vamos lá. Ela passou. Pai, meu Deus. Pai, meu Deus. Pai, meu Deus. Pai, meu Deus. Pai, meu Deus.